Olá! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Seja bem-vindo no nosso canal Sabores da Europa Culinária! Primeira coisa, pessoal. O açúcar. O açúcar refinado ou açúcar cristal, como vocês preferirem. Dois ovos, a manteiga, a farinha, já amassamos, olha como que fica, gente, a massa, ó. Agora vamos misturar o chocolate. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo pessoal, compartilha, deixa o seu joinha, não se esquece, se inscreva no nosso canal, ok? Beijo, até a próxima receita, viu? Tchau, tchau.